Já começar com alguma notícia e continuar o bate-papo aqui com a nossa amiga Lia, né? Então, lembrando aqui, pessoal dos grupos de jovens, né? Os jovens em geral aí, mas especificamente os grupos de jovens, nós já falamos aqui sobre algumas coisas ligadas à juventude hoje, né? Esse ano tem uma série de eventos importantes relacionados. Então, mandar um abraço aqui para o pessoal do grupo de jovens Adiel, do Santa Ruth, né? Também para a Ana Cláudia da Vila Mélia, o Romário, que já mandou recado para a gente aqui, pediu para avisar os ouvintes que ele viria hoje, né? Não pôde vir, está trabalhando nesse horário, mas está mandando um abraço aí para todo mundo, né? Já participou várias vezes do programa, ajudou a gente até na apresentação aqui. Também a Laureana, a Amanda, Amanda Drummond, o Lohan, também do Santa Ruth, a Dona Geralda do bairro Santa Ruth, que está aí acompanhando o trabalho com jovens, com crianças, né? Várias atividades na comunidade, clube de mães. Pessoal lá da Serra dos Alves, nós estivemos dando uma volta lá, né? Tem uma turma boa aí, o pessoal está fazendo, conhecendo a nossa zona rural, né? Levando atividades para a zona rural, a gente espera que isso vai melhorando sempre, né? Também o Chiquinho lá da Serra dos Alves. A Bete Mendes, que é professora também, trabalha aí com várias coisas ligadas ao trabalho de comunidade. O pessoal que está na internet, nós já citamos alguns, não vamos dar conta de citar todo mundo, né? Os internautas aí em geral, as donas de casa, né? As domésticas, né? Hoje, como dizia, hoje sábado de manhã é dia e hora de faxina, né? Então a turma está aí pegando pesado em casa, né? Manda um abraço aí para todo mundo também. E já passar alguma informação das coisas que a gente recebeu durante a semana aqui de mais interessante. O nosso amigo Heitor Bragança mandou aqui na internet vários textos, né? Mas eu selecionei um especificamente aqui, não vou ler tudo, mas vou falar o assunto. Que é sobre a reunião do pessoal do bairro Bela Vista, né? Discutindo a questão do esgoto, ainda está esse conflito, se avala, se alçaia, né? Mas tem aí uma série de famílias afetadas aí por resultado, com certeza, em parte, do altinhamento da barragem do Pontal e vai criando aí uma série de impactos, né? E desvalorização de imóveis de algumas pessoas, né? Alguma poeira, né? Com os ventos, né? Com esse período que teve muito seco, né? Mesmo no verão, era para estar chovendo, ficou muito seco. A gente teve já recente uma questão de problemas com a poeira. Também esgoto em algumas casas, chegando até voltar para dentro da casa, né? Então, está aí esse conflito, ainda não está bem claro se é vale, se é o SAI que vai resolver, mas é uma questão que a comunidade precisa realmente de uma solução, né? E essa reunião aí foi bem importante e o nosso amigo Heitor Bragança divulgando ela aí também para a gente. O Delcio Fonseca Mafra, que também já esteve aqui no programa com a gente, O Delcio Fonseca Mafra, que está sempre acompanhando, mandando uma notícia aqui sobre a Agência Nacional de Saúde, que voltou a proibir a venda de planos de saúde em Minas Gerais de 18 convênios de saúde das operadoras que se chamam AdMédico e Só Saúde. Então, quem conhece ou quem tem algum plano dessas operadoras, fique atento aí. Essas operadoras foram suspensas, né? Porque não atenderam aí principalmente essa questão dos prazos. Então, quem tiver problema com esses prazos pode entrar em contato não só com a sua operadora, né? Com o seu plano de saúde, mas também com a Agência Nacional de Saúde, né? Que está acompanhando isso e está cobrando essa responsabilidade dos planos, que foi definido numa regulamentação que foi feita recente. Prazos máximos para cada tipo de atendimento por par dos planos de saúde. Consulta, exame, cirurgia e companhia. Quem quiser mais detalhes, né? O Delcio manda aqui também o endereço na internet, que é www.ans.gov.br. ANS, Agência Nacional de Saúde. Completando aqui outra informação do Delcio, ele apresenta na internet, colocou fotos, inclusive, eu peguei os links, né? Dei uma pesquisada realmente interessante. Um trabalho que está sendo feito em algumas cidades, principalmente em cidades maiores, de colocação do chamado bueiro inteligente. É um bueiro, na verdade, parece uma cesta, né? Então, quando a pessoa joga lixo na rua ou coisa desse tipo, esse bueiro, ele segura uma parte do lixo, né? E o lixo deixa de ir um bocado de lixo pra rede de esgoto, rede provial, o que seja. E, com isso, e tem também, nesse bueiro inteligente, tem um controle eletrônico, né? Que avisa, né? Tem um software, né? Um programa de computador, que avisa quando o lixo chega a 80% da capacidade do filtro, né? Dessa caixa colocada dentro do bueiro. Então, é interessante. Ele sugere aqui, quem sabe, futuramente, estudar isso pra ser instalado aí nas nossas cidades, né? Itabira, inclusive. Certo? Então, voltamos aqui a falar mais um bocadinho com a Lia. Já, já a gente volta com mais notícias. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre algumas informações que a Lia está achando interessante de reforçar ou completar. Então, com a vontade. Sim. Eu queria reforçar a questão que é a Cáritas de Itabira, a missão, a missão da Cáritas de Itabira. Testemunhar, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo, promovendo a vida e participando da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural, junto com as pessoas em situação de exclusão. Essa que é a nossa missão. trabalhar com as pessoas em situação de exclusão social. Essa que é a missão nossa. E reforçar também que a Escola de Cidadania, principalmente o Arte e Vida, nós estamos querendo mobilização pra levar lá pra Ipatinga, pro Regional 3 e aqui no Regional 1. Que no 2 é que tem funcionado, né? No 2 já. No 2 já está bem estruturado lá. Ok. E também, falar um pouco que a Cáritas, ela não trabalha sozinha, além das pastorais sociais, nós temos as parcerias, nós temos parceria com o município. Poder Público. É, Poder Público. O município, nós temos com o Governo do Estado, nós temos com o Colégio de Nossa Senhora das Dores, Ministério Público, Juizado da Infância e Juventude. Quer dizer, então, a Cáritas, ela não trabalha sozinha. Correto. Essas parcerias são importantes, inclusive, pra sociedade como um todo, né? Que são vários setores, né? Várias instituições trabalhando aí pra buscar esses benefícios, né? Correto. Bom, nós vamos continuar já já com mais bate-papo aqui, mas vamos dar mais notícias. Lembrar os ouvintes aqui, a turma está mandando notícia pra nós aqui. Então, vamos mandar um abraço aqui pro nosso amigo Daniel Oliveira Souza, que é amigo aí da nossa colega Priscila, que também já citamos aqui, está aqui também na internet com a gente. E ele, o Daniel, Daniel, cadê o nome completo do amor? Daniel Oliveira Souza, Daniel Souza, lá em Fortaleza. Então, a gente agradece, né? A audiência, né? O pessoal que está acompanhando a gente aí, ouvindo essas boas notícias, né? Essas informações aqui. Também o Francisco Caso mandando recado pra gente aqui, né? E a gente agradece o Francisco Caso, atuante aí também em várias entidades da comunidade, a Priscila também, inclusive no Sindicato dos Servidores Públicos, né? E a gente aproveita pra citar aqui mais algumas pessoas, né? A gente cita aqui, Afonso, aqui eu já falo de dois Afonso, o meu pai Afonso, que está lá acompanhando também em casa, e o Afonso, nós já citamos aqui, da Comissão Justiça e Paz, que está sempre acompanhando também o programa, a minha mãe, né? A Raquel e todos os irmãos, o pessoal de casa, a dona Altina, minha sogra também, que sempre acompanha, o Antônio e a família, o Souza Exito, do centro, as pessoas que participam aí de todos os trabalhos, nós estamos falando das pastorais, do projeto Âncora e outros que a gente citou aqui, também o pessoal da inter-associação, o Edinaldo, da de Santa Ruta, a Regina, o Baiano, a turma aí do Bar do Baiano, que todo mundo conhece aí de Santa Ruta, a Sociedade Orquidófila de Itabira, que a gente teve recentemente conversando sobre algumas questões que a gente provavelmente vai poder desenvolver algum trabalho junto pra frente aí, o Eugênio Miller, que teve, batendo um papo com a gente essa semana, representando a Cita, o Francisco Carlos, que já citamos, está aí acompanhando também na internet, e faz parte, junto com o Eugênio, dessa comissão da água, que nós estamos discutindo em Itabira, é uma questão muito séria, que precisa ser resolvida, o Amarildo, a turma toda aí do Ipseng, da Secretaria de Planejamento do Estado, onde eu estava trabalhando até outro dia, a Priscila, que nós já falamos aí, também o pessoal lá do Santa Rua de casa também, a Dona Joelma, a Alícia, a Ana Luísa, o Andelson, a Bárbara, a Regina, o João Pedro do Barra Milton, todo mundo que está acompanhando a gente, e a gente aproveita para falar mais uma notícia aqui, antes de voltar, mais um pedacinho aqui com a nossa amiga Lia. A Priscila, a Priscila Miranda, que está aí, que a gente já citou, do CINCEP, ela está também mandando para a gente informação sobre, infelizmente, um problema que tem acontecido com frequência no ponto de apoio dos agentes de combate à endemia do bairro Machado. Segundo a informação que ela passou essa semana para a gente, foi esse ponto de apoio dos agentes de combate, é o pessoal que trabalha principalmente com a Dengue, foi arrombado, mais de uma vez já, foi duas vezes em pouco mais de três meses. Então, ela faz esse alerta da questão não só da segurança, mas até da importância desse trabalho, e está sendo prejudicado por esse desrespeito de algumas pessoas. A gente pede que cada um pense um pouquinho, e põe na mão na consciência, e quem puder ajudar a melhorar... Melhorar...